Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Se os homens soubessem o que é viver em graça, não se assustariam com nenhum sofrimento e padeceriam de bom grado, qualquer pena, porque a graça é fruto da paciência. Santa Rosa de Lima. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Não custa nada e você evangeliza. Liturgia Diária Celebramos Santa Rosa de Lima. Isabel nasceu em 1586. Ela era décima dos treze filhos da família Flores de Oliva, um nobre espanhol transferido para o Peru. Sua babá, Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que a caracterizava. A família de Rosa experimentou a pobreza devido à falência da empresa de seu pai. Ela, por sua vez, trabalhou arduamente como empregada doméstica e como bordadeira, até tarde da noite. Sua vida de trabalho era marcada pela evangelização, uma vez que, ao fazer as entregas aos seus clientes, aproveitava para levar a palavra de Cristo. Tinha em seu coração uma aspiração em fazer o bem e a justiça, num contexto em que, na sociedade peruana da época, espesinhada pela colonização da Espanha, parecia um ideal muito longínquo. Como uma jovem orante, um dia, quando rezava diante de uma imagem da Virgem Maria, que segurava Jesus em seus braços, ela ouviu a voz desse menino dizer-lhe, Rosa, dá-me todo o teu amor. E ela não hesitou. Desde então, Jesus foi o seu amor exclusivo, até a morte, um amor cultivado na virgindade, na oração e na penitência. Ela continuava dizendo, Meu Deus, você pode aumentar o meu sofrimento, contanto que aumente o meu amor por você. Rosa, como uma leiga, consagrou sua vida na ordem terceira dos dominicanos. Em sua casa, dedicou-se à oração e aos sacrifícios de mortificação, por amor a Jesus. Sua vida foi um dom agradável a Deus. São lhe atribuídos muitos milagres e conversões. Um desses grandes sinais foi o fracasso da invasão holandesa dos piratas em Lima, em 1615. Rosa só morreu depois de ter renovado seus votos religiosos, repetindo várias vezes, Jesus fica comigo. Era 23 de agosto de 1617. Depois de sua morte, o seu corpo foi transferido para a Capela do Rosário. Conta-se que o Papa Clemente relutava em elevá-la aos altares, mas foi convencido, após presenciar uma milagrosa chuva de pétalas de rosa, que caiu sobre ele, vinda do céu, e que atribuiu à Santa Rosa de Lima. Foi canonizada em 1671. Dois anos depois, foi proclamada Padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais, com a festa litúrgica marcada para o dia 23 de agosto. Vamos rezar? Ó Deus, que inspirastes a Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, deixar o mundo e vos servir através de uma vida simples e áustera. Concedem-nos por sua intercessão, seguir na terra os vossos caminhos, e participar junto com Santa Rosa e todos os santos, do vosso convívio no céu. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.